Que hora vai ser o parabéns? Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Dona Lina Tia Toinha Márcia Esse aniversariante, meu primo Tiago Tiago, Tiago Não é bom comemorar os parabéns? Tira o meio do bolinho assim pra mostrar a coronavírus Tiago, Tiago É o tesouro O Tiago Ele tá cheirando a peixe, tá cheirando a perfume Tá sentindo cheio de perfume? É repelente Hoje a gente tá moderada Pois hoje é o aniversário no Rancho da Pedra, né? Exatamente Ele tá comemorando 62 anos, né ele ali? 62 anos 62 anos É, vi de nove Não, desculpa, acho que foi maluco Passou a frente errada, cara Chico, eu sempre... E a Tia Toinha aqui Tia Toinha A cabeça da... Esse é o primeiro aniversário aqui no Rancho da Pedra, viu? É, esse ano aqui, 2020 Eu lhe garanto que aqui tá diferente Bem diferente pra ele Pergunta pra ele o que que ele achou da... O que que você achou da... O que que você achou do momento desse lugar Que você resolveu fazer... É, comemorar os seus... Quarenta anos? É, uns quarenta... Esse bolo aqui é guerreiro Eu acho que sim Da cidade Era pra partida Em casa lá Não deu certo Vim trazendo até que decidiu Cortar ele aqui mesmo É, na... Cachoeira da Ema No Rancho da Pedra Olha só, bosta lá no detalhe o bolo Tá bem bonito o bolo, ó Quebrou só os pedaços para dar reais, né? A viagem E o Pedro tá com o dedo Mas tá muito bonito o bolo Parabéns pra você mesmo Obrigado E você ter escolhido esse lugar Que é teu primo, né? Meu primo, Thiago É, meu primo Acho que tem cento cinquenta primos, né? Cento cinquenta primos E olha lá Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais, né, Titã? Não Acho que só... Acho que só o filho Acho que o meu irmão deixou 65 Sessenta e cinco tios você tem, né? Depois quem vai fazer um vídeo sobre essa história Porque a história é bem grande O avô dele deixou setecentos e cinco Sessenta e filhos Sessenta e filhos, é Sessenta e filhos É impressionante Barras, Batalha, Joaquim Filho, Luzilândia, Campo Maior Luz Corria, Parnaíba Acho que Pará, uma região Pará, Maranhão Maranhão Exatamente Tudo isso tem... Tocantins também Tocantins, Mato Grosso Ainda bem que naquele tempo Não tinha obrigação de pai dar pensão, viu? Ótimo Porque... Porque a pessoa se tivesse que pagar a pensão Nem que fosse um pouquinho Mas quando juntassem tudinho Lembrando que foi com várias esposas Não foi só com uma não Exatamente Foi muito bem Mas... Mas... Acho que é uns dez, né? Uns dez, é É, uns dez Mas tem gente que pensa que tinha Dezenove filhos Só com uma mulher só, parece Eu ouvi falar É, sim, tem Lá no... A mulher dela Porra, fui dali Fazer um joãozinho A tia tem como sempre saindo de casa Pra ter uma férias Sempre com pé da fumaça Pé da fumaça Mas é porque... Olha, nós estamos aqui O bolo não foi nem costar, tia Toninho Bora... Bora costar o bolo É, a gente vai comer logo, né? Comer o bolo E... Bota bem no chão, Thiago É, Thiago Bota bem no chão, Thiago É, Thiago Bota bem no chão aí, Thiago É... Pode até botar arroz Bota a garrafa um pouquinho pra cá É isso aí E corte o bolo O Chico Museu não gosta de bolo de aniversário Fala bem no space Chico Museu Peraí que tenha calma É que eu estou tentando Não sei se vocês querem Eu tirar logo o primeiro pedaço E doar para alguém Que eu já estou com vontade de tirar um pedaço O rancho da pedra tá ficando famoso, hein? O rancho da pedra tá... Exatamente, pra ninguém ver. É, pedaço é um grande! 15º pedaço! Desculpa o primeiro! A tia Tonhinha É, só uma lembrete. Ainda tá geladinho, pega que a minha irmã tá sozinha Eita Muito bom o bolo, né? E ele não tirou o dele não, tirou O meio tem a neve Rapaz, o rancho da tia Tonhinha tá ficando famoso Tem gente que escolheu pra fazer aniversário aqui Cortar o bolo aqui no rancho da pedra Interessante que o lenço, olha o lenço Ótimo É folha de, nem chama de... esqueci do nome Mameleiro Eita Tonhinha, tem o refrigerante dentro daquela caixa ali ó Aqui ó Thiago ó, refrigerante aqui dentro ó Tem, tem bastante refrigerante, vai pegar Deixa aí cair pra me descongelar Tira o peixe, Chico Museu, tira o peixe pra fora, Chico Museu Ele diz que onde tinha a irmã dessa aqui tava dando 120 kg É O piru, daqui a pouco ele chega pra cá Sai a parte da praia onde ele tá de 120 kg Ele sem meu vídeo Eu tô jogando aqui da coisa dizendo Marino, bata você aí, tem que pensar Agora tá bom, tô tomando tudo Tem mucuzá ali ó É, troca ruim Tu troca? Pois é Nem tanto aqui foi mais um vídeo Mais um vídeo, um aniversário bem diferente Um aniversário Um aniversário bem diferente, bem natural né Thiago E aí fica no canal com 50 anos né, Chico, mais É Gostou? Esse é meu primo Nós também escolhemos pra fazer aqui Cortar o bolo no Rancho da Pedra Cortar e comer Cortar e comer E servir pros amigos viu Pois é esse daí Dona Lina, tudo bem Dona Lina? Deixar o peixe Deixar o peixe Deixar o peixe Deixar o peixe Vai ser muito bom aqui Pois é Foi mais um vídeo aqui pro canal Chico Coeb Meu muito obrigado Até o próximo vídeo, valeu Valeu, valeu Tira só o canto e beber Tira só o canto e beber Fui Calipiego